Despindo o véu do caos Este vídeo é baseado no texto de Pete Carroll, Mudanças de Paradigmas e Aeons, publicado no Chaos Box, Nothing is True, All is Permitted. Este vídeo pretende explicar a magia do caos, de acordo com as suas fontes. Não como a concepção pessoal, ou o que o pessoal da IoT chama de Caosfera, para que você, usuário leigo ou que já conhece um pouco da magia do caos, possa enfiar a mão na jaca e começar a degustar a magia do caos em teu benefício e de teus clientes também. Por mais que ancestrais da nossa tradição procurem criar castelos sobre areia movediça, com a velha desculpa dessa atribuição dar a possibilidade da sua mutação, a magia do caos, com seus três alicerces filosóficos, é bem nítida e fixa. Isso é para entender como você pode usar todas as ciências e crenças na magia do caos também, em bases filosóficas, da onde você pode estruturar suas crenças e dogmas particulares e variantes das três grandes não tão diferentes e frequentemente confundidas teorias transcendental, a teoria materialista e a teoria mágica. Mas as filosofias transcendentais são basicamente religiosas e manifestas num aspecto desde as margens do espiritismo primitivo, num politeísmo pagão, ao monoteísmo das tradições judaico-cristãs islâmicas e finalmente aos sistemas não-teístas teóricos do budismo e do taoísmo. Mas em todos esses paradigmas acredita-se que alguma forma de consciência ou espírito criou e mantém o universo e que seres humanos, outros organismos vivos, contêm algum fragmento dessa consciência ou espírito por trás do véu ou ilusão na matéria. A essência do transcendentalismo é a crença em seres espirituais superiores ou estados do ser espiritual superior ao que atualmente se desfruta, aonde a vida terrena é frequentemente vista meramente como forma de diálogo entre seu eu interior e uma divindade ou duas ou mais divindades. Ou talvez alguma forma impessoal de força maior num mundo material, como teatro ao espírito ou alma ou consciência que o criou e espírito como sua última realidade. No paradigma materialista acredita-se que o universo consiste fundamentalmente e inteiramente de matéria. Energia é apenas uma forma de matéria e juntos subentendem espaço e tempo dentro do qual toda mudança ocorre estritamente em função de causa e efeito. Ainda no materialismo o comportamento humano é redutível à biologia, biologia é redutível à química, química é redutível à física e física é redutível à matemática, onde mente e consciência são, portanto, apenas eventos eletroquímicos no cérebro e espírito é uma palavra sem conteúdo objetivo, onde causas de alguns eventos são prováveis a permanecerem obscuros, talvez indefinidamente. Mas há uma fé de causa material subjacente o suficiente a existir em todos os eventos, para todos os atos humanos poderem ser classificados como servos a uma necessidade biológica ou expressões de condicionamento aplicados anteriormente ou apenas como um mau funcionamento para objetivos que evitam suicídio para satisfação pessoal, incluindo caso desejem as satisfações altruístas. A principal dificuldade em reconhecer e descrever o puro paradigma mágico é a de um vocabulário insuficiente, onde só, recentemente, a filosofia mágica se recupera da adulteração pesada como uma teoria transcendental. Aqui a palavra éter será usada a descrever a personalidade fundamental num paradigma mágico, mais ou menos equivalente à ideia de mana no xamanismo oceânico, enquanto a éter, em descrições materialistas, é a informação pelas estruturas da matéria na qual todas são capazes de emitir e receber energia e, em termos transcendentais, éter é uma espécie de força vital presente em algum grau em todas as coisas. O éter carrega tanto o conhecimento sobre eventos e a capacidade de influenciar acontecimentos semelhantes ou simpatizantes que ou surgem espontaneamente fora de si ou são incentivados a seguir certos caminhos por influências de padrões no éter. Como todas as coisas têm uma parte etérica, podem ser consideradas a estarem vivas em algum sentido. Para que todas as coisas aconteçam por magia, então, as características de grande escala do universo têm padrões etéreos muito mais fortes a os tornarem bastante imprevisíveis, mas difíceis de influenciar pelos padrões etéricos criados pelo pensamento. Ainda assim, magos se veem como participantes da natureza. Transcendentalistas gostam de pensar que estão de alguma forma acima dela, e materialistas gostariam de tentar manipulá-la. Este universo tem a propriedade peculiar de tendência a acomodar para fornecer evidências e confirmações, seja qual for o paradigma que a pessoa escolha acreditar. Até que, num provável nível profundo, há uma simetria oculta entre aquelas coisas que chamamos de matéria, a éter e espírito. Raro de encontrar circulação exclusiva num único desses paradigmas complementares. Paradigmas não dominantes estão sempre presentes como superstições e medos, a que aqui tentamos desvendar as influências de cada uma dessas grandes visões do mundo ao longo da história, e vermos como interagiam umas com as outras para prevermos futuras tendências sob análise dos conceitos radicamente diferentes de tempo e personalidade em cada paradigma a distinguir melhor as ideias básicas. Transcendentalistas concebem tempo em termos milenares e apocalípticos, aonde é atribuída a posse de um começo e um fim, ambos iniciados pelas atividades dos seres ou forças espirituais no fim do tempo na escala pessoal e cósmica. É não tanto uma cessação da existência, mas mudança a um estado existencial não material, e o início do tempo espiritual e cósmico é considerado de forma semelhante como um ato criativo de agências espirituais. Nesta abordagem transcendental, a atividade reprodutiva geralmente se torna fortemente controlada e coberta com tabus e restrições nas culturas religiosas, uma vez que implica numa usurpação dos poderes de divindades, implicando também que, em certa medida, a morte é superada, relatando assim o qual impressionante é o poder de criação e o qual finita é a morte terrena, atear subconscientemente um sacerdócio celibatário e estéreo. Transcendentalismos incorporam elementos apocalípticos usados a provocar lembranças quando aparece uma folga nas operações ou a atenção deriva a outros lugares em repentinas revelações que os últimos dias chegam ou que alguma disputa terrena é de fato uma batalha titânica contra agentes espirituais do mal. Aos materialistas, tem plano linear, mas sem limites, que pode ser estendido arbitrariamente longe em qualquer direção a partir do presente, portanto inútil especular sobre o começo ou o fim do tempo. Da mesma forma, aos materialistas, é desdenhoso especulação sobre formas de existência pessoal, antes do nascimento ou após a morte, mesmo que temam a morte dolorosa ou prematura, mas não temam estarem mortos. Na visão mágica, o tempo é cíclico e todos os processos se repetem, mesmo ciclos que parecem começar ou terminar. Na verdade, peças de ciclos maiores, de finais, como recomeços e o fim do tempo, sinônimo ao início do tempo em outro universo. Ainda na visão mágica, tudo reciclado é refletido na doutrina da reencarnação, persistida no paradigma religioso. Em muitos pagãos, até mesmo em algumas tradições monoteístas, no entanto, teorias religiosas invariavelmente contaminam a ideia original, com crenças sobre a alma pessoal, que no caso do ponto de vista restritamente mágico, somos um acréscimo, em vez de uma unidade desdobrada. A psique não tem um centro particular, como seres coloniais, rica colagem de muitos eus, assim como nossos corpos contêm fragmentos de inúmeros seres antigos. O mesmo acontece com a nossa psique. No entanto, certas tradições mágicas retém técnicas que permitem bastante aos adeptos transferirem grandes quantidades de sua psique a uma peça, que deveriam considerar mais úteis do que dispensarem-se delas à humanidade em geral. Cada um dos paradigmas tem uma visão diferente do eu. Transcendentalistas veem identidade como espírito inserido na matéria, fragmento ou invenção da divindade do eu, considerada de alguma forma colocados no mundo de uma maneira não arbitrária e dotada de livre-arbítrio. Ainda, a visão transcendental da identidade é relativamente estável e não problemática, se compartilhada com um consenso, com todos os outros significativos. No entanto, as teorias transcendentais sobre a colocação e o propósito da personalidade e sua relação com divindades são mutuamente exclusivas. Conflitos transcendentais raramente podem coexistir, por eles ameaçarem desconformismo sobre as imagens da personalidade. Encontros que não são decisivos tendem a ser mutuamente negados no longo prazo. Dos três pontos de vista da personalidade, o puramente materialista é o mais problemático. Na mente, extensão da matéria a obedecer leis materiais e conflitos de visões determinísticas resultantes com a experiência subjetiva do livre-arbítrio. Enquanto que, por outro lado, se a mente e a consciência são assumidos qualitativamente diferentes da matéria, então a personalidade é incompreensível à identidade em termos materiais. Ou pior ainda, talvez a personalidade materialista deva ser considerada como fenômeno de duração apenas temporária, em contradição com a expectativa subjetiva da continuidade da consciência, com poucos preparados a enfrentarem tais existencialismos despidos de preconceitos pela austera visão materialista da personalidade. Consequentemente, culturas materiais exibem apetite frenético às sensações, identificações e crenças irracionais mais ou menos descartáveis do que qualquer coisa fará a personalidade parecer menos substancial. A visão mágica de si é baseada no mesmo caos aleatório e caprichoso que faz existir o universo e faz o que ele faz. Conforme, a personalidade mágica não tem centro, não é uma unidade, mas um conjunto de peças, qualquer número que pode temporariamente agrupar e se chamar eu, conforme a observação de que nossa existência subjetiva consiste em vários nossos eus, experimentando outros. O livre-arbítrio surge quer como resultado do litígio entre nossos vários eus ou como criação aleatória repentina da nossa ideia ou opção. Na visão mágica de personalidade não há espírito, matéria ou mente, separados do corpo e os paradoxos do livre-arbítrio e determinismo desaparecem, quando alguns de nossos atos decorrem de escolhas aleatórias entre opções condicionadas e algumas das escolhas condicionais entre opções criadas aleatoriamente. Na prática, a maioria dos nossos atos são baseados em consequências hierárquicas complexas, em vez de todos os quatro desses mecanismos. Então, assim que atuamos um dos nossos eus, ele se proclama, eu fiz isso, tão alto que a maioria dos outros eus acham que também fizeram isso. Cada um dos três pontos de vista da personalidade tem algo depreciativo a dizer sobre os outros dois. Como do ponto de vista da personalidade transcendental, o espírito materialista se torna preso ao orgulho do intelecto, arrogância demoníaca, enquanto na visão mágica da identidade é considerada inteiramente demoníaca. E no eu material, vê o transcendentalista como obcecado com suposições sem nenhuma base na realidade. E a personalidade mágica como infantil e incoerente. Por fim, no ponto de vista mágico, os eus variados do transcendentalista atribuíram uma importância muito exagerada a um ou alguns dos eus que chamam de deus ou deuses, enquanto o materialista tenta fazer todos os seus eus subordinados à identidade que faz o pensamento racional. Em última análise, é uma questão de fé e bom gosto, onde o transcendentalista tem fé em seu deus próprio. O materialista tem fé em seu raciocínio pessoal e os eus do mago têm fé em si. E, naturalmente, todas essas formas de fé estão sujeitas a períodos de dúvida. E, naturalmente, todas essas formas de fé em seu deus próprio. E, naturalmente, todas essas formas de fé em seu deus próprio. Obrigado.